E aí galera, beleza? Fique na área para mais um vídeo para o canal Seu Mundo Gamer E hoje eu só vim trazer aqui uma pequena atualização para a nossa playlist do PC dos Sonhos O novo PC Gamer do canal, do estúdio, para fazer as nossas lives ficarem cada vez melhor E hoje eu trouxe apenas alguns acessórios que eu comprei aqui para o nosso gabinete para melhorar a refrigeração Alguns dizem que é arrefecimento, outros dizem que é refrigeração, enfim, o que vocês quiserem Para melhorar a temperatura lá dentro E pesquisando muito eu vi que o melhor custo-benefício seriam essas belezuras aqui Que pela Thumbnail, pelo título do vídeo, vocês já sabem o que é Então vamos abrir para a gente ver de pertinho como que elas são Ah, olha só essa belezura Master Cooler aqui Tudo que ela é compatível aqui, questão de ARGB, né E aqui, ó, 120 milímetros São três no total E ela já tem que vir com uma controladora compatível com ela, né Deixa eu ver, não, aqui já não tem mais nenhum lacre É só puxar aqui Ah, tem uma ceticinha Não caia, não caia, não caia, vai cair, galera Se você quiser conseguir segurar ela, se de cair totalmente Então aqui são, estão, né, as três fãs Vou abrir só uma Que aí já dá para a gente ver Porque todas são iguais, né Ah, muito bonita, né Aqui são os cabinhos de alimentação E de ARGB para ligar na placa-mãe Muito bom No caso, nós vamos ligar aqui, né Nós vamos ligar diretamente Nossa, bem levinha essa controladora Bem leve mesmo Meu Deus Caramba Isso aqui é a controladora dele Caramba É uma mini controladora Está explicado por que é tão pequeno Aqui coloca o maior Galera, eu não estou entendendo nada Como que isso aqui pode ser uma controladora Olha o tamanhozinho que é isso Ah, entendi Nós queremos fazer todas as ligações aqui Não são como aquelas controladoras grandes, não Estou gostando de mais alguma coisa, não Só isso Não faço nem ideia de como é que eu vou fazer isso, né Você é burro, cara Que loucura A gente tenta, né Vamos colocar aqui dentro de volta Quando a gente for fazer a montagem Que provavelmente será em live, né A gente se vira nos 30 Para ver como que vamos fazer todas essas ligações Porque, sendo muito sincero, eu não faço ideia Então, aqui estão Esses são os fãs ARGB Eu não faço ideia também Você é burro E eu notifico aqui os ARGB Porque eu não estou conseguindo vê-los Mas deve ser que dentro dessa caixinha aqui, ó Porque eu tenho outro aqui Deixa eu mostrar para vocês Essa aqui é uma fã da Game Series, ok Cooler fã Storm Series Da Game Eu nunca tinha aberto ela Porque ela veio junto com o meu PC E sobrou E ela não é ARGB Essa aqui ela é ARGB mesmo, tá Olha como que são aqui Nossa, está difícil para tirar Estou com medo até de quebrar Que saiu Olha como que são os RGBs dela Ficam aqui na borda, tá vendo Uma fita RGB anexada na borda Não sei se está dando para vocês verem direitinho Deixa eu colocar aqui em vários ângulos Para que vocês consigam ver O fã é muito bom Todos os fãs que estão no meu PC São desses aqui, ó Ele gira muito facilmente, tá vendo E as fãs são colocadas Em um ângulo muito legal E elas são bem fininhas, tá vendo Ao contrário dessa aqui Essas aqui elas são um pouquinho mais grossas E ele é mais pesadinho também Só que eu acho que quanto mais pesado Aqui nesse caso melhor Porque mais vendo ele consegue proporcionar, né Essa aqui é levinha Talvez a gente esteja falando alguma coisa errada Me corrijam aí se for o caso Então deixa eu guardar tudo aqui de volta Antes que eu misture as coisas aqui, né E depois eu fico quebrando a cabeça lá Achando que era de lá Sendo que era na verdade de cá Vamos guardar Se tiver alguém interessado nessa fã RGB aqui, ó Novinha, nunca foi usada Me fala aí nos comentários Que eu vou fazer um sorteio lá na nossa comunidade do Discord Então você não vai perder tempo, né Já entra no nosso Discord Tá aí na descrição do vídeo Entra lá E já comenta aí se vocês querem que eu faça um sorteio dessa belezura Talvez você não tenha um PC Nem possa montar um tão cedo Mas você já vai ter uma peça O seu PC aí se um dia você vier a montar Então é isso aí Provavelmente os LEDs ficam aqui dentro mesmo Devem ser muito bonitos Olha só O RPM deles que eu tava vendo Vai de 600 até 1.500 Deixa eu ver se é isso mesmo 650 a 1.800 RPM Esse que eu falei pra vocês Deve ter sido um outro que eu tava olhando Porque eu olhei vários antes de decidir comprar esse aqui Então, no dia que eu for montar o nosso PC Vocês vão ver como que vai ficar E vão tirar com seus próprios olhos, né Como que vai ficar o nosso PC E tá quase chegando o dia, galera Falta aí duas semanas Pra gente começar a montagem do nosso PC E eu vou fazer tudo em live, né Que foi o que vocês pediram Foi assim que vocês decidiram Então tudo será feito em live Acho que serão aí umas 12 horas seguidas de live Montando esse PC pesadíssimo Se você ainda não assistiu o unboxing Do nosso gabinete game Que é um panzerevo da Coker Já sabe, né Clica aqui pra você assistir E é isso aí Eu agradeço muito a todos vocês que assistiram até o final Não deu pra mostrar muita coisa Mas é como eu falei pra vocês, né Era um unboxing bem rapidinho Só pra trazer aí Pra estar alimentando A nossa playlist de unboxings Desse novo PC Que será gigante Valeu, até o próximo vídeo Eu fui E aí E aí Obrigado.